Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. Carabao, o furioso do Marajó, requinte de sofisticação e beleza, em um só lugar. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria morrer. E agora vai começar! Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. DJ Silvinho. Seus amigos então descobriram a razão que mudou. O seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser, de comigo ficar. Vamos embora minha solidão. E se você... Se você me quiser, eu lhe dou meu amor. E farei você muito feliz. Se você me quiser... 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 Diga, 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 diga Não quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Me diga, 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 diga Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Carabao Diga, se foi bom eu ficar sem ninguém Sem me amar Diga, se valeu a pena eu me guardar Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar Então diga, diga, meu Deus, não quero morrer de esperada Diga, 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 diga Eu tenho tanto pra te pedir O meu desejo é de possibilidade Vem me dar amor Hoje tá tudo claro Salva meu amor E o Silvinho vai tocando Tudo eu lhe dei, você não deu valor Foi embora e me deixou Com o coração ferido de tristeza e dor Carabao Carabao Só agora eu sei o quanto me enganei Quando fui acreditar Nas suas lindas promessas de um grande amor Isso só me fez chegar à conclusão Que os homens são iguais Eu mereço esse castigo Por ter morriado por um lado os mais E vai, e vai, e vai, e vai Vai com Deus, amor Seja feliz Por que eu vou ser forte Pra esquecer Nosso amigo Benito e o Marquinhos A galera de Um Mourajá Lá de Curuçá Um dia a gente vai se encontrar Não tente esconder Se fracassar Vem aparecer o seu pai Buiu da pedreira Estou na área A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encontro o corpo Mas nós dois A gente vai se ver Algum tempo depois Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera E a saudade Se for mudar Vai se agora Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar De mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha história Nosso amigo Gerando Gurió E a Ana da Tapioca Aqui com a gente Por isso eu penso desse jeito Só quem for mudar Não vai mudar não Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Carabao Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Carabao O furioso do Marajó Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Não vou mudar E ela resolveu Resolvi Cuidar melhor de mim Pois você Não sabe o que quer Desejei Ter um lindo amanhecer Vamos abraçar a Gabi A Rosane O bebê A Michelle E a André Lá da cremação O vidão qualquer Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está Me diga como posso O vaqueiro O vaqueiro Léo está na área Alô vaqueiro A vida Aquele abraço do Silvio Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão Eu encontrei Você já não quer O vaqueiro O espapudinho do barril Será que o meu beijinho O meu carinho Nada representam pra você Será que o calor Dos meus beijos Já não mata a sua sede Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Coré a sua Coré a sua Na rua Não dá Qual é a sua Seu vinho Seu vinho Seu vinho Seu vinho Seu vinho Seu vinho Equipe delícia Aqui no Carabao Quando a noite cai No seu quarto A luz acende E você se surta O HD da GDB Com um corpo de mulher E mulher Nesta hora você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar E quem será? Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Me querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Deixa eu abraçar Deixa eu abraçar meu parceiro O Joel do Gelo A Adriana das Pipas A Suzana E a Megalatio Jordão Alô Joel Quem será? Só assim pra te vir, né? Quem será? Quem será? Quem vai dizer? Eu te amo Te quero Te quero Te adoro E vou lhe obender Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe obender Eu só queria Ter você pra mim Mesmo assim Como você é Não importa o que Os outros irão dizer Eu quero você Amigo Luke da Estrela E a Primeira Dama Tá aqui com a gente Segura! Eu sei da vida Que você levou Que você amou Pra sobreviver Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Eu amo Eu amo você Carabao Ah, queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz Ser feliz Boa açaí Aí da Estrela Primeira e na quadra De São João Estou aqui DJ Silvinho DJ Silvinho Anjo bom Anjo bom Que me mostrou Uma saída De acabar Eu ia abraçando Eu ia abraçando a minha prima Priscila Liberdade Liberdade sem você Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo Sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei DJ Silvinho DJ Silvinho Depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade De voltar pra você DJ Silvinho Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você Já estamos ao vivo Aí na página do Carabao Aí no Instagram Aquele abraço Aí pra todo mundo Aí Estou no Aí no joelho Obrigado de coração Viu Vamos juntos Agora eu já sei Não posso viver Sem você Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sempre vai me prender Eu preciso de você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Meu parceiro Castro Homem da Elétrica Esse também tá fechado Com o Carabalo Castro Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sempre vai me prender Eu preciso de você Olha Meus olhos tristes Carabalo Não me deixa aqui Meu bem O que que tu sinta, meu amor? Sinto falta de você Sem você não sou ninguém Pense Não me abandone Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer Sem você eu não existo Vamos ver se é minha amiga Santuza e o César Hoje o César trouxe toda a família de Marabá Pra curtir o Carabal Olha Tem carinho Brevemente vai ter o Carabal lá em Marabá Prepara Por Deus Por Deus Por Deus outra vez te peço Larque tudo e vem pra mim Pra viver até o fim Ah, minha vida Você não pode imaginar o quanto eu te amo Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim E cada dia Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar E quando? E quando? Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero E a Tia Marta tá na área com o Chiro Carabal Eu te quero Bora Tia Marta Aquele abraço meu amor A Tia Marta tá na área com o Chiro Carabal A Tia Marta tá na área com o Chiro Carabal Não me deixe triste Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem Vem pra mim Vem pra mim Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diga meu bem Diz meu bem Onde foi que errei Carabal Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Carabal Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Carabal Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Seu amor É o que me importa Entre nós dois Não existe Volta Que nos impeça De amar Amar Qualquer coisa Faço Pra te ganhar Hoje o nosso Carabal Essa parceria Pai Dega Junto com a Prefeitura De Belém Agradecendo o nosso Prefeito Edmilson Rodrigues Por ceder esse espaço Hoje pra gente fazer Essa solidariedade aí Os amigos lá do Rio Grande do Sul Vem, vem Vem, vem Valeu Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Juro Até pensei em substituir Meu amor E me enganei Te feri Me feri Me arrependido Venho Te pedi Vem, vem Vem, vem Vem Te chamo, chama, chama Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Meu bem Eu te ligo Com tanta saudade O telefone toca O telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Família sem noção Da sua grameira Aqui com a gente Eu sei que você Vem, esquivante Invadir Aí dia três Lá em Caruta Pera no Maranhão Vai ter o carabal por lá Você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho E pega E pega E pega 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 o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar E pega Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Nossa amiga Sema Na pedreira Mãe da Natália Você é sempre aqui com a gente Que eu mais quero Carabal Carabal O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem Nossa amiga ali O ex-carregador do Silvson Obrigado ali Olha a guarda E cadê essa menina? Eu quero saber o seu nome menina Por que você brinca Nossa amiga Romulo Mecânico E a primeira dama Caral Silva Está aqui com a gente Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Eu andei demais A procurar O que vi no seu olhar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda Amigo Daniel O verdadeiro amor Lá do Estádio Ban Um abraço Daniel Tamo junto Um sonho O Ramon Tributou X Como estou Agora Carabal Eu quero saber o seu nome menina Eu quero saber o seu nome menina E a sua memória Duma Patrícia Aqui com a gente Por que você brinca Com o meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo menina Seu vinho Seu vinho E a Natália vai soprar Ela tem um jeito de andar Sopra o vento Sopra o vento E o cabelo O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Isso é pra segrar da SW Produção E revelando a sua foto na hora Na beira do mar Aqui na aldeia Ela vive só de alô e olá Sopra o vento Sopra o vento Chama o sol e dança ao doar Sopra o vento Sopra o vento Ela sempre jura que talvez Um dia vai voltar O seu movimento lento Te chega E a família Leite Estupra a gente aqui no Carabal Alô, Karina Leite Fiz uma canção Só pra lembrar Sopra o vento Sopra o vento Nossa amiga Aline E a mira Mulher Melancia Está aqui com a gente Um abraço Sopra o vento Tem um segredo E vou dizer E ela sabe amar Assim como o vento sabe E o Silvinho vai esquentando Um dia você vai pensar no que faz E a saudade Vai te lembrar dos tempos atrás E aquele Aquele nosso sonho tarde demais Sem realidade Quando se ama a gente não traz Não traz não Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor aqui DJ Rafael Primeira-Dama Jússi E o Radisson O Cláudio E a Ellen Já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar Baby Já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar E o Bora Meu amor Você chegou Já tô pronta lá Te vai gritar Meu amor Pode entrar Pode sentar Mas vamos já começar Pode vir Meu bem No seu corpo Hoje Quem vim tá enrolar É bom Na minha novela Nossa amiga Você é a atriz principal Na minha novela Você é a atriz principal É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Da minha janela As pessoas passam felizes E a minha felicidade mora Esses alunos do Mortadela Vou te contar Sentimento Ô sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca O Fernandinho Badalado O Fernandinho Sentimento Ô sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar É o Carabal pela primeira vez aqui na aldeia Estou eu a caminhar Cheio da abertura Da Aquara Junina DJ Silvinho A vida do lavrador É um trabalho pesado Bora ver M-Tec Trabalhando o dia inteiro O Ismael falando da pedreira Estou aqui A vida do lavrador É um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Pra noite de regressão Pra reunir mulheres e filhos Como é como falar Vamos pedir a Deus Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a seita No meu Ceará Pra reunir mulheres e filhos Como é como falar Você vai passar meu companheiro Despedir a Deus do céu Barbiarela Os brados fecharam com o Silvinho Pra chuva Para a terra molhar Para acabar com a seita No meu Ceará Bora Manel Mas quando começa a chover Lá no seu torrão É milho verde Macaxeira Amor e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E vê tantas faturas Lá no seu sertão Mas quando começa a chover Lá no seu torrão É milho verde Macaxeira Arroz e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E vê tantas faturas Lá no seu sertão Manda carota Quando o funeral não aceita É um sinal que a chuva Chega no sertão Todas as meninas Com a lijoa da boneca É sinal que o amor Já chegou no coração Meia de comprida Não quer mais Sabade Vestido bem sentado Não quer mais O que que ela quer? Ela só quer Só pensa em namorar 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 Ela só quer, só pensa em namorar E o doutor nem insomina Chamando pai o lado E logo é desudina Uma hora da idade E em falta a menina Não tem só remédio nem toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Oi, que porra tão gostoso, gostoso pra gente dançar Oi, que cangote cheiroso que eu cheguei a me apaixonar Oi, que porra tão gostoso, gostoso pra gente dançar Oi, que cangote cheiroso que eu cheguei a me apaixonar Quando eu te conheci naquela noite de luar Fiquei louco apaixonado e comecei a te beijar Beijei, beijei, beijei enquanto a beijar Quem espera sempre alcança quem um dia vai voltar Menina, eu te amo, não consigo te esquecer Eu quero te dar um pouco do meu saber Beijei, beijei, beijei enquanto a beijar Quem espera sempre alcança quem um dia vai voltar Menina, eu te amo, não consigo te esquecer Eu quero te dar um pouco do meu saber Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela não vê ela chorou, quando a gente ama Ela diz que me ama, ela se soltou Ela se soltou Ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone Não dá pra se amar Ela sorou de amor De que que ela sorou? De que que ela sorou? Ela sorou de amor Ela sorou de amor De que que ela sorou? De que que ela sorou? Ela sorou Ela sorou de amor Só no porrozinho Já vem montada em seu alaçã Um chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Ai, ô Camandu Indicação Alô, vaqueiro, né? Ó, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor E em teus braços quero estar E a Xamini, personalizado, está na área Ó, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, boi Meu vaqueiro, meu vaqueiro A gente pede aí por gentileza A direção do evento Eu sou amor Suadinhos de prazer Amor Nosso amigo Rafael Mixi Me leva Aí do estúdio Mixi Produções E o Didi Tassizo da TV Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Foi por amor Que eu entreguei meu coração Foi por amor Que eu me perdi nessa paixão Foi por amor Foi por amor Foi por amor Eu já nem sei Como é que eu posso viver Eu já tentei Mas tá difícil te esquecer Nossa amiga Helena Anika Foi por amor Foi por amor Foi por amor Só pra marcar a M-TEC Vivo aqui Vivo aqui sozinho Sem o teu carinho Só eu não posso viver Só eu não posso viver Foi por amor Foi por amor Foi por amor Direto da ilha do Marajó Para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará chegou Carabao Carabao O novo tempo já começou Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Lucas Mirial está na área De onde venha De onde venho De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Em morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tch. Tch. Duniel Cardoso Tem um frião Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão frio De esconder O sentimento E a Arilene Ferreira Tá na área com a gente Olha a Arilene Aquele abraço Hoje mesmo Vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim O Gerrão e o... O Edilha Aqui com a gente Lá no Curião Só que não sei mais Se assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado Por você Esse amor Entrou no coração Me diz agora o que Nosso amigo Padim Da Sagramita Mas Pode dizer sim Ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Duvido que você Vai encontrar Pra namorar Um cara como eu Com coração tão puro E carinhoso Como eu Amor meu Que cantem em noites de luar Canções para você Que queira somente o teu bem E não faça você sofrer Carabao Duvido que você vai encontrar Outro romântico Como eu sou Educado e generoso Educado e generoso Como eu E cheio de amor O meu amor Eu não tenho boa aparência Mas é o que? Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento E só um pouco ciumento Apesar de pra louca Paixão Então foi dessa forma Apesar de ser um maluco e humano Márcio E a galera da Vileta aqui com a gente Com o Chiro Carabao Não quero te assustar Ou me inundir Não dá mais Não dá mais Bruninho do Barreiro Tá aqui com a gente É no Bruninho Refugir Não dá mais Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir o meu coração E é pra você E é pra você Que eu mando flores todas as manhãs A Dei Bessa e a Rainha Cárdias Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vende e presta que é seu lugar Esse coração que só quer te amar É pra você Alô Didi Eu mando flores todas as manhãs O Maico tá de volta Alô Maico É você Que faz meu coração bater a mais de mil É o parceiro Bagri Lança e tá na área No Bagri Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vende e presta que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Não me mande embora, não estás teu amante É agora Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E se não vier por bem Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vi Vocêples Меня Eu também tô no apoio aqui com a gente Lá da Prefeitura Obrigado Emova Aquele abraço aqui do Silvio, do Dalto, o Tomás, o Eondré e toda a família Caraba. Vinícius do corte. Ele que faz a barba e o cabelo do Zega da Joia, meu Deus do céu. Ô Zega. Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim. Com as plantas, com a dina, nesse coração. Banda 007. E tu sabe por quê? Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar E ele não vai mudar De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece, Joel! Bora, Cebola! Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele não vai mudar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Só quem sabe canta! Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu Chega meu amor! Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor DJ Silvinho Você me amou Do jeito que eu te amei Porão tantos planos Que a gente fez Eu acreditei Acreditei E a produção é dele Daniel Cardoso Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Eu olhar Em magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar Sou amigo cabeludo Depois o cabeludo Dos jururas Viu Dudu E só ficar Pertinho de você Eu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história Linda de amor A relação Do gosto Do prazer Nossa história Linda de amor Nossa história Linda de amor Me ligo o rádio Escuto a canção Que lembra Nossa história Nossa história Linda de amor Sinto o cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto De mim Nossa história Linda de amor O Pablo Ferrari Tá na área Viu Pablo Nossa história Nossa história O quintal Da casa dele De amor Sinto o cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto De mim Nossa história Linda de amor Que queima A casa Que queima A casa Chocolate Onde renasce o povo Vai cinzas da saudade É o gato negro Aquele abraço garoto Seu Vem Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs Vem 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 Obrigado.